Quanto a bancária saudável, consciência tranquila O dinheiro é só uma ferramenta, não é uma trilha Investimentos sólidos, planejamento em mente Prosperidade alcançada, liberdade presente Educação financeira, o caminho para a riqueza Evitar dívidas, construir um futuro sem tropeço Equilíbrio, disciplina, o segredo da estabilidade Sonhos realizados, sem preocupação nem estabilidade